O calor que tem feito ultimamente aí e a baixa umidade relativa do ar são uma combinação perfeita para os incêndios. E nessa época do ano, a quantidade de ocorrências que o corpo de bombeiros atende dispara, aumenta muito, né, a quantidade de ocorrências. O repórter Guilherme Alves foi até o quartel para acompanhar o dia de trabalho junto aí com os bombeiros. Acompanhe agora. O primeiro batalhão, a missão da BPS-11, vão parecer ao mesmo de prontidão para a saída. Quando você precisa dos bombeiros e liga 193, essa ligação sai no centro de operações. É de lá, Tenente Lucas, que vocês são chamados para as ocorrências. Exatamente. O pessoal que faz o atendimento, o primeiro atendimento, ele vai verificar qual tipo de ocorrência, o que está acontecendo com aquela pessoa que fez a ligação, o local onde ela está e o tipo de socorro que ela precisa. A partir disso, ele determinou o endereço, eles fazem o acionamento nos nossos quartéis das regiões mais próximas para a gente fazer o primeiro atendimento. Depois disso, essa ligação é registrada em uma ocorrência, eles vão fazer o acionamento da gente em um quartel operacional, como é o caso aqui do primeiro batalhão. Aqui, por exemplo, você tem até um aplicativo que você sabe aonde que é a localização da ocorrência, é isso? Exatamente. A gente trabalha com um aplicativo da segurança pública que se chama K9. Esse aplicativo, além de fazer o acionamento da viatura aqui no local para ela ir para a ocorrência, ele vai mandar a localização e a natureza da ocorrência para a gente fazer o deslocamento de forma mais rápida possível. Nós estamos dentro da viatura que está saindo do quartel agora. Tenente, eu percebo que tem muitos equipamentos, uma viatura preparada para atender vários tipos de ocorrência, né? É, essa viatura é uma viatura de busca e salvamento. Então, a gente faz ocorrências de natureza de salvamento e a gente também consegue fazer apoio a ocorrências de incêndio, porque ela tem carga d'água e bomba d'água para fazer apoio a incêndio. Chegamos na ocorrência. Os bombeiros foram chamados para atender um incêndio nesse lote baldio, né, Tenente Lucas? Sim, exatamente. Entrou a ocorrência como um incêndio em vegetação. É um problema que a gente tem hoje na região de Goiânia, principalmente nas partes mais afastadas do centro, que é a quantidade de lotes baldios com carga de incêndio e a população da região, para tentar se livrar do lixo, acaba pondo fogo e isso aí gera um transtorno muito grande. Porque é uma ocorrência relativamente sem gravidade, mas acaba pondo em risco os imóveis dos vizinhos, causa poluição, sujeira na casa do pessoal e a demanda é muito grande, principalmente nesse problema de seca, causando problemas de saúde, problemas respiratórios, assim por diante. Muitas vezes o fogo é provocado, né? Geralmente alguém da vizinhança ou alguém que está passando pelo local para aqui e põe fogo nesse tipo de situação, o que acaba demandando gasto de dinheiro público e um problema para a gente, que a gente acaba parando uma viatura de emergência para ter que fazer esse tipo de atendimento. E a gente faz uma campanha para que isso não volte a acontecer, para que seja denunciado, para que realmente a gente consiga evitar esse tipo de situação. Termina a ocorrência e os bombeiros retornam para o batalhão, hein? Exato. Agora a gente vai fazer o fechamento da ocorrência, relatar qual foi o gasto que nós tivemos, tanto de combustível quanto de gasto de água. A gente faz o fechamento dessa ocorrência, retorna com a guarnição para o quartel e fica aguardando a entrada da nova ocorrência. Com os ventos acima de 30 km por hora, temperatura acima dos 30 e a umidade relativa do ar abaixo de 30, quem tem problema de saúde, dona Maria, sofre muito? Sofre bastante, porque eu estou já desde domingo ruim, roca, ecofebre e muito problema difícil de respirar. Meu marido tem asma também e aqui esses lotes vagos aqui do Guanabara é assim, cheio de lixo e de fogo. Diz que multa, mas eu nunca vi ninguém multando ali na quadra de cima da minha, que eu moro na 104. Tem um outro lote, esquina lá com os três lotes, é cheio de fogo, de fogo. E a gente não está aguentando mais. É uma situação que chama a atenção e parece que, infelizmente, nem todas as pessoas estão conscientes disso. Porque a maioria, a maioria absoluta desses incêndios, ele é criminoso. A pessoa foi lá, colocou fogo para queimar, seja um lixo, um lote baldio, alguma coisa. Ou seja, a maioria é criminoso. A pessoa tem consciência do que pode acontecer. Depois a gente vive nessa panela de pressão que a gente está vivendo aqui e as pessoas ficam reclamando do calorão. Ou seja, nós estamos cavando a nossa sepultura do ponto de vista ambiental. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade.